Bouldo. Bouldo, nós temos pelo menos umas cinco espécies aqui de plantas no Brasil que são utilizadas e conhecidas, reconhecidas popularmente pela denominação de bouldo. Quatro, pelo menos, são nativas da África e algumas da Ásia também. Mas o bouldo que eu vou falar aqui hoje, nesse programa, é o bouldo do Chile, uma alvoreta característica dos Andes aqui da América do Sul e que é comercializado já em todo o mundo. A folha é coreácea, pequena assim, de três, quatro centímetros, até mais, até uns seis, sete centímetros, e é rugosa. Essa planta, ela é muito conhecida como medicinal e encontra-se na farmacopéia brasileira também, com monografia. O bouldo do Chile, ele tem uma substância conhecida como bouldina, que baixa o colesterol e também tem atividade digestiva, colerética e colagoga. Nós, indigna, vamos falar sobre essas questões, mas tem uma atividade antiespasmódica, então é muito útil para as cólicas e também como um primeiríssimo lugar, hepatoprotetor. Estimula as enzimas fazendo com que, então, o chá dessa planta ou, então, o fitoterápico estimule enzimas, fazendo, então, com que tenha essa atividade protetora do nosso fígado. Por isso, as pessoas que têm, por exemplo, estetose hepática, gordura no fígado, é um ótimo auxiliar nesses casos, o bouldo do Chile. Aqui no Brasil, infelizmente, nós não temos como cultivá-lo, porque é uma árvore pequena que precisa do frio e da altura, e o Brasil não tem nem frio nem altura o suficiente para ter essa árvore aqui, então a gente não cultiva. Nós temos alguns bouldos com essa denominação que também são digestivos, mas que pertence, inclusive, a uma outra família botânica. São ervas e subarbustos ou arbustos, e tem um bouldo que é a árvore, inclusive, mas todos nativos da África e também muito utilizados como medicinais. Aqui eu falei sobre o bouldo do Chile, uma planta que está na nossa farmacopéia, na nossa tradição, e que nós realmente a utilizamos, principalmente para o fígado e para o estômago. Muito obrigado com o pedido de que vocês passem esse vídeo adiante para as pessoas que precisam de plantas medicinais.